Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui O que é isso aqui? Isso aqui é um cartãozinho que eu testei as cores da minha aquarela Então eu fui uma por uma, fui testando aqui e fui colocando as cores Tô com o papel aqui, o que eu vou fazer? Eu vou brincar com ele com as minhas canetinhas Essas canetinhas são canetinha da Uni Elas são de tipo nanquim, mas ela é waterproof Ela é a prova d'água Então pessoal, quando a gente faz e passa água em cima não tem problema porque ela não vai manchar Apesar que aqui eu não vou passar nada em cima Então eu tenho aqui ó, uma 003 Uma 0.1 e uma 0.3 Elas são bem fininhas que eu realmente quero brincar com essas canetinhas fininhas E eu tenho aqui uma da Signo Ela é branca, tá? E eu vou também brincar com ela aqui nesses meus desenhos, tá? Uma coisa que eu vou fazer É passar esse medium da pestilento Pra perolizar Começar com isso Pra perolizar Eu coloquei aqui umas gotinhas E pra o outro vídeo Sobrou E eu vou também aproveitar esse material Na verdade hoje eu tô reaproveitando todos os meus materiais, tá? Então ó, vou colocar aqui em cima do verde Um pouquinho desse perolizado Escolhei alguma Mais uma Ó, é só molhar que ele ativa Tá? Aí vamos colocar ó, aqui que é bonito Aqui ele deu uma puxada aqui na tinta Que aqui essa tinta não tá muito seca Então acontece isso mesmo Mas ok E vamos ver se dá pra mais um A gente tem Ó, dá Vai ficar bem suave Por aqui Tá? Então Só lembrar que Eu vou brincar com a canetinha aqui Mas vou deixar Mais pro fim Porque daí ele já vai tá seco Tá? Então Vamos lá Agora eu vou começar A fazer a brincadeira Eu vou pegar Primeiro a Zero Três Tá? Aí É uma questão De criatividade Tá, pessoal? Vai ter que Inventar Vamos lá E vai inventando Em cada bolinha A gente vai Fazer uma coisa Diferente Nada do outro mundo Ó Cuidado aqui Que tá molhado Uma coisa Bem Relaxante Pra você ir Tipo Inventando Mesmo Agora eu vou Trocar Vou pegar Aqui a Zero Um E aqui Vamos lá De zero 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 Três Fazer aqui Vai ser bem Fininha Agora Zero Tchau Tchau Amém. 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 E é isso, pessoal. Essa é a brincadeira. Olha só que bonitinho. Né? Que agora eu tenho esse cartãozinho, ó. Ele é do bloco Fabriano que é cartão, né? Ó, cartão postal. Não é muito usado hoje em dia, né? Mas tá aqui. Tem até aqui, ó, o perolizado. Tá? Espero que vocês gostem. Você pode pegar qualquer pedaço de papel, ó, tipo isso aqui e transformar em alguma coisa, tá? Que fica super legal, ó, super bonitinho. Você pode dar de presente de aniversário. Isso aqui vira um quadrinho. É... Se você fizer dois mais bonitinho ainda, né? Compra aí um porta-retrato daqueles bem baratinhos e fica super bonito, tá? Assina. Vou até assinar aqui com a canetinha. Ó. Vou assinar. Tá? E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, né? Se não tá inscrito no canal, se inscreve. É muito importante pra mim, pra gente continuar com esse trabalho. Se você quiser ser notificado, clica no sininho que você vai ser notificado dos próximos vídeos, tá? Se tiver comentário, dúvida ou sugestão, deixa aqui na página que eu vou ter o maior prazer de responder pra todos os inscritos, tá bom? Super obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.